E carai Que ela pode, ela sobe, ela desce, ela aqui Que ela para, requebra, requebra demais Ai, 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 ai Que ela pode, ela sobe, ela desce, ela aqui Que ela para, requebra, requebra demais Adéi para a Rúdines Cê é louco, só uns barulhinhos Essa moto, sua moto do Alan berra demais, mano Cê tá maluco Cadê o Rúdines? Cadê o Rúdines? Fez o que? Será que ele passou direto, mano? Não entrou na controlação Cadê o Rúdines? Olha o Casarão Tem uns caras que gostam do Casarão O bicho arraba Vamos entrar aqui Acho que encontrar o Rúdines, sei lá Cadê o bichão? Estamos aterrorizando tudo Meu Deus Bicho é minutera Vamos que vamos, rapaziada Tamo junto, caramba Não sei se todos esses motofilmadores vão estar no nosso encontro, né, rapaziada Mas a intenção é essa, né? A intenção é que todos vão Pra vocês conhecerem Danos Vou lesio com muita gente assim Eu não vou lesio, porque eu não costumo trocar muita ideia Eu fico atento com todo mundo Mano, o Rúdines desapareceu, viado O que aconteceu? O que será que aconteceu? Tem que ligar pro Rúdines, tá? É, então Tem que ligar pro Rúdines, mano Vamos parar ali, na calçada, ali, ó Vamos ligar pra ele, né? Vê o direitão É, louco, Lu Aqui tem polícia, hein? Ah, sim, menos mal É bom que não Bom, a gente vai ter que achar um lugarzinho pra parar aqui, né? Vai ligar pro Mano Rúdines Mano Rúdines Bom, abriu lá, deixa eu ver aqui Ah, caralho Desculpa o palavrão, meu padrão Mas tem polícia pra caralho Ligar aqui, né? Vamos ver Ô, Filma Aonde você tá? Mas aqui não custa Então, sobe Nós estamos no cruzamento com a Paulista Vem subindo Falou Tá vindo aí Vou fazer o vídeo I, caralho I, carai Olha aí, ó Chegou Vai, vai Aê, mano Mano, polícia Será que eles querem que para, mano? Que que será que é, velho? É o que? Não, ele achou no olho Não, ele achou no olho Aê, fiz a capa do vídeo Fudeu Mano, mano Pianinho Todo mundo sai quietinho Agora, né? Comportadinho Ninguém dá grau Ninguém corta Ah, bonito, né, rapaziada É bom saber, né? Que vocês são duas caras Olha lá, olha Todo bonzinho Todo Tupliques Ai, esses caras Não valem nada, mano Essa é a grande realidade Os caras, né? E você, Dona Zá? Os caras, né? Parou quebrado Ih, carai A aventura tá vindo na bota Carai Que susto, mano Mas tem escota, porra Eita, porra Saiu que os caras Vai enquadrar com o mundo Ai, Rodrigo Sai daí, viado Mano, o que que esses caras querem, tio? Ai, vai enquadrar Não Deixa os caras ir embora Pelo amor de Deus Aê, nós estamos escondendo eles agora Até agora eu não entendi Aquele sinal de parada Não, para atrás dos caras Para do lado não Não, os caras que pararam do lado Os caras que deu sinal de parada Não E foi embora Ai, esses caras é foda É isso aí, rapaziada O rolezinho é esse É a Pampas É daquele jeito que todo mundo gosta O bicho arrasta, mano Ele arrasta muito, velho A hora acelera, fio A hora acelera Que os caras Mano, vocês levaram uma, caralho Faz isso não, cara O que é isso? Quão é louco Eu não sei como a Lana Chanda com o Samari Mas teve que parar Olha quem chegou no rolê Ela é